Mais um vídeo, e bom pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar o meu carro, sim, bom, é... Ele não é nenhum carro, uau, 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 igual de 12 youtubers aí, mas não, não é o meu carrinho. Olha, tá limpinho hoje? Não, tá não, tá sujo ali. Bom, ele é um Sandero, ó. Mano, eu gosto dele, ele é bonitinho, eu acho ele bonitinho. A única coisa que eu não gosto dele é esse arranhado aqui que tem na porta. É, fui eu que fiz isso, no shopping ainda. Bom, ele é assim por fora. Se você de Londrina ver um Sandero preto ralado na porta, porta direita, não, não. Bom, eu ralhei isso daqui no shopping, né, aqueles pilar assim. Foi triste, foi triste, foi triste, mas acontece, acontece. Vou mandar a polícia e arrumar esse mês. Mas acontece, né, bom, vamos ali dentro, que é a parte que interessa, provavelmente. Abrir aqui. Aqui entra... Minha mãe usou ele, então tá, tipo, bem pra frente, né. Bom, aqui tem o cigarro da minha mãe, também tem bolsa, tipo, ó, aqui é a visão que eu tenho quando eu dirijo, ó. Aqui é a visão que eu tenho quando eu dirijo. Olha, ele tá bem, então. Ó, tem baiana de chocolate, coisa de água, meu óculos, meu documento, meus pendrive, que eu sou músico, minha mãe tira toda vez. Não sei porquê, mas ela tira, o que é isso, vamos ver. Ah, isso daqui é coisa pra pegar remédio, vamos ver. Não tem muita coisa aqui, não, ó, o som dele é mais ou menos, tá ligado, mais ou menos. Ele é 1.6, ele é 1.6, ele é legal, eu gosto dele. O único problema é que ele bebe bastante, tá ligado, bebe bastante. Gosto bastante dele. Isso daqui é o meu terceiro carro que eu tenho já, galera. Já tive outros dois, já tive um, um, um desses, só que prata, em 1.0, e é isso aí. Bom, vou dar uma volta aqui pra vocês verem, ele não é, tipo, uau, o carro. Ah, não, ele quebra meu galho, eu quebra meu galho da minha mãe, tipo, porque eu deixo ela usar meu carro, tá ligado? Tipo, ela ia ter que trabalhar todo dia de ônibus e tudo mais. Então, tipo, já que eu trabalho em casa, eu deixo ela usar meu carro tudo isso pra ir trabalhar de carro, tá ligado? Então, é a minha ideia, ó, mas é meu. E é por isso que ela nem liga muito, tá, tipo, desarrumada, ó. Tem a Peppa Pig aqui, ó. Então, beleza, eu vou sair, vou dar um rolêzinho com ele pra vocês verem. Ele, mano, ele corre bem, até, ele corre bem. Ali tá os pneus do carro antigo. Eu nem sei por que que tá ali. Eu nem sei o que que tem ali. Então, é isso aí, eu vou dar um rolê agora e eu já volto. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá dar um rolê, opa, vamos lá dar um rolê, então, vai. Vai ser meio difícil, porque ele é manual, tá ligado? Mas eu consigo dirigir com a mão, mas não é que consegue, não é? Mas é zico, não é zico. Eia, 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 eia. Amor, aqui ela tem carro vindo. Oh, meu Deus. Essa daqui é a região onde eu moro, em Londrina, ó. É a região onde eu moro, aqui em Londrina. Então, ó, os jogadores de Pokémon. Pior que a verdade, velho, pior que a verdade. A gente vai seto pra cá. Nunca fiz um carro vlog, velho, é meio esquisito, meio estranho. Bom, ó, aqui onde eu venho caçar Pokémon, vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, vocês estão ligados. Ali foi onde eu fiz a autoescola, galera. Ali embaixo foi onde eu fiz a autoescola. Vou passar na frente do colégio que eu estudava. Ué, Londrina é um lugar bem de boa pra dirigir, tá ligado? Bem suave. Só que, mano, São Paulo, Rio de Janeiro é muito pior, tá ligado? Aqui é bem suave, bem tranquilo, mano. Ah, você não para de vir em carro, mano. É por isso que eu fico meio quieto, sabe? Eu tenho atenção no que eu falo e no... no trânsito, tá ligado? E mais no trânsito, não. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Aqui é pra passar um... Acho que nem podia virar ali, mano. Não, pode sim. Eu vou virar aqui também. Acho que nem podia virar aqui e subir aqui, mano. Mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer que nós é errado. Nós é... Eita! É foda, mano, dirigir com a bolsa aí. Eu não tenho suporte. Ah, o que foi que eu fiz da tua escola, ó? É foda, mano, porque eu não tenho suporte, gente. Tipo, eu tenho que ficar segurando. E vamos lá. Mano, eu durisco que ele bebe demais. Ele bebe demais, mano. Ele bebe mais que eu, velho. Ele bebe mais que eu. Mais que eu na barata. Bebe mais que eu na barata. Bebe também. Nossa, eu pisar nele, ó. Ele corre bastante. Esse mercado aqui, ó. É que eu vou... Eu vou direto, ó. Eu faço as compras da semana Eu queria ser um mercado aqui, ó. É essa região que eu moro, ó. Tem tudo, tipo... Tem colégio, tem clube. Tem, tipo, mercado. Farmácia, tá ligado? É uma região bem legal de Londrina. É uma região bem legal de Londrina. E eu moro num lugar que tem uma vista muito boa também, tá ligado? Então... É da hora, é da hora, é da hora. Olha aí, aquela... Nossa Senhora! Nossa, quero pegar um daquele, velho. Eu ainda não peguei por causa disso também, tá ligado? As despesas que eu pago, minhas contas são muito altas. E abriu. Mas tem um desodorante ali embaixo. Meu Deus. Meu Deus. Eu queria vir aqui, mas acho que nem pode vir. Aqui é o colégio que eu estudava, tá ligado? É bem da hora, bem da hora. Bem da hora essa região aqui, tá ligado? Tudo perto. Aqui, ó, era lan house que eu matava aula, mano. Pra jogar CS ali atrás. Tem uma lan house. Eu matava aula pra jogar CS, mano. Não comia no almoço pra jogar CS. Acredita, mano? Acredita? É... A gente mora aqui perto também. A gente também, tipo... O Ferrogan tava muito essa região, então ele mora bem perto. Nossa Senhora, quebra a molita! Ó. Então é isso, velho. Tipo, eu não vou acelerar o carro, porque eu tô, tipo, ó. Aqui é 30 km por hora, tá ligado? Tipo, aqui eu fazia Muay Thai. Eu treinava Muay Thai aqui, ó, galera. Então eu não vou ficar acelerando na cidade, porque, meu, nem pós, tá ligado? É muito perigoso. Aí, meu, ele é um carro bacana, mano. Ele é um carro bacana, só que, tipo, eu vou trocar ele em breve. Eu vou pegar o Civic novo, tá ligado? Que... Eu não tô afim de pegar o Civic novo, então eu vou pegar daqui, não tem. Eu vou vender esse daqui. Se eu quiser comprar um Sandrinha aí, eu vou... Eu vou coisar as... Eu vou arrumar a porta abatida e vou vender ele. Então... Tá ligado, né, galera? Tá ligado? Eu sei que você é mais desse tipo de vídeo mostrando o carro e tudo mais. Eu não posso fazer, mano, eu ando o dia inteiro de carro, velho. Então, se vocês mandaram aí. Eu tô ligado, né? Eu tô ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu gosto dele, eu gosto dele. Eu vou dar um trato nele daqui a uns dias, lavar, vou mostrar a porta, vou deixar ele zerado, zerado, porque ele vai ficar lindo, vai ficar lindo. Isso aí. Então é isso aí, galera. Meu, eu vou trocar de carro em breve, mas eu vou deixar esse aqui bonitão. É isso aí, meus amores. Então espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixa o like favorito. Tamo junto. Tivemos alguns de canal hoje, então confiram e é nóis, demorou? Beijão e tamo junto, viu?